Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre palavras que aparentam ser uma coisa, mas são outra. Let's get started! O ditado, as aparências enganam, pode com certeza ser aplicado aos seguintes sujeitos. Algumas palavras parecem estar no plural, mas estão, na verdade, no singular. Nomes de empresas ficam sempre no singular, mesmo quando soam como se estivessem no plural. Por exemplo, Sears, Starbucks, Adidas, ASICS. Nomes de times normalmente combinam com verbos no plural. Por exemplo, The Yankees have won again. The Rangers are losing the game. Mas nomes de times que parecem estar no singular, normalmente combinam com o verbo no singular. Outras palavras como Data, plural, Memorandum, singular e Scissors, plural, podem te confundir. Então, no caso de dúvida, consulte um dicionário. And that's it for today. Thank you for watching the video. Faça agora uma frase com uma dessas palavras aqui embaixo nos comentários e melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor o Seu Inglês. Siga também o Melhor o Seu Inglês no Facebook, no Instagram e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class!